Pessoal, dá uma olhada nesse vídeo, ministro do Supremo Tribunal Militar, dá uma olhada no que esse cidadão falou. Gente, isso aqui é muito grave, isso aqui é terrível. Eu estou até agora sem acreditar que ele falou isso. Eu gostaria de entender sinceramente se isso é uma narrativa ou sei lá o que. Vamos lá ver esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, assista até o final. Gente, é um absurdo. Quero deixar os créditos ao canal Revista Oeste, link na descrição. Não saia sem deixar o seu comentário e o seu like. Vamos para o vídeo. Oeste sem filtro, o presidente do Supremo Tribunal Militar, ministro-tenente-brigadeiro Duar Francisco Joseli Parente Camelo, concedeu entrevista à Band News TV nesta terça-feira, na qual comentou os julgamentos dos militares envolvidos nos atos do 8 de janeiro. Na oportunidade, também declarou que não existe comunismo no Brasil e que ser de esquerda é querer um país melhor. Nós vivemos outros tempos. Vivemos, o mundo mudou. O mundo, não há mais a divisão, o Muro de Berlim já caiu há muito tempo e não existe no Brasil essa ideia de que existe o comunismo. O comunismo acabou. Para mim, não existe o comunismo. No Brasil, não existe. E outra coisa, o presidente Lula é um sindicalista. Eu não vejo o presidente Lula, jamais o vi, como comunista, porque as pessoas têm uma mania de pensar que ser de esquerda é ser comunista. Isso não existe. Ser de esquerda, realmente, ela quer um Brasil melhor, quer um Brasil mais solidário, um Brasil mais próximo, um Brasil que pense no mais pobre. É tudo isso que a esquerda pensa. Então, ser de esquerda não é ser comunismo e o comunismo, para mim, não existe no nosso país. E o senhor, conta para a gente, para encerrar, é de esquerda ou de direita? Nós, militares, não somos nem de esquerda, nem de direita e nem temos partido. Nós queremos o melhor para o Brasil. Bom, Francisco Joseli Parente Camelo tornou-se tenente Brigadeiro do Ar em 2012. Foi nomeado ao STM em 2015, por indicação da então presidente Dilma Rousseff, e foi piloto do avião presidencial nos governos Lula e Dilma. Piotr, estou curioso para ouvi-lo aí, seus comentários sobre essas declarações que a gente acabou de mostrar aqui do presidente do Superior Tribunal Militar. Acho que eu tinha falado Supremo Tribunal Militar. Não, é Superior Tribunal Militar. O repórter só quis checar. Ficou tão... Eu tenho a impressão que o repórter falou assim, é isso mesmo que o senhor disse. Ele está dizendo que os militares não estão de esquerda, não estão de direita. Ele fez uma forte defesa da esquerda. Ele deu claramente qual é a opinião política dele ali. E ele é um oficial da ativa, tanto que ele está exatamente no Superior Tribunal Militar. Presidente. Presidente. Ele tem noção do recato que ele deveria ter, aliás, recato e disciplina hierárquica, no caso dos militares. Você olha para um negócio desse e você fica se perguntando por que, por exemplo, militares estão sendo julgados na justiça comum e não nos tribunais militares, como deveria por uma questão de lei. Porque muita gente, como o presidente do Superior Tribunal Militar, se omitiu do debate, do debate da defesa de prerrogativas legais. Não é não a aplicação da lei, muito pelo contrário, é zelar pela aplicação da lei o entendimento pacificado de tudo que tinha no país. Ele disse claramente, o repórter ali ficou, é mesmo, será que foi isso que eu ouvi? E ele disse assim, claro, ele está defendendo aí o lado da esquerda como militar da ativa. E ele é o presidente do Superior Tribunal Militar, eu fico imaginando como é que se faz, então, processa-se o presidente do Superior Tribunal Militar para ele se explicar melhor, se ele acha que isso é postura de um militar da ativa, se ele tinha que entrar nesse mérito. Ele não devia sequer dar essa entrevista, porque, como nesse caso um juiz militar, devia se pronunciar nos autos, ponto. É outro que acha que pode sair dando entrevista a todo momento, é o que a gente está vendo aí. Augusto, comentário. Ele pareceu um pouco confuso, esse senhor, que é militar, presidente do Superior Tribunal Militar. Tá bom. Em 68, com o AI-5, esse tribunal passou a julgar todos os casos políticos. Isso foi determinado pelo AI-5. Imagine se esse militar estivesse lá na época que não ia acontecer. Já aconteceu o que sabemos. Mas imagine ele presidindo isso. Vamos lá. Ele disse que a esquerda quer o melhor para o país. Portanto, a direita quer o pior. Era isso que o jornalista também se esqueceu de perguntar. Ele disse que o exército não é de esquerda, nem de direita, nem de centro, poderia acrescentar, porque aí filia todo mundo ao PSD. Nem de centro, nem nada. Quer o melhor para o país. Então, é de esquerda. Se quer exatamente o que a esquerda quer, suponho que o exército da cabeça desse militar seja parte da esquerda. Mas não existe comunismo no Brasil. Sim, não está no poder. Agora, o Partido Comunista do Brasil representa o quê? A direita? O que pensa, o que pretende para o Brasil, por exemplo, o Franklin Martins? A democracia? E tantos que eu poderia citar. Esses malucos aí que são da ala esquerda do PT, da ala mais avançada, querem o quê? Democracia. Então, não dá para entender o que ele está falando. Não tem comunista, não tem comunismo, mas tem fascista. Todos somos fascistas. A direita é fascista. Então, ele vê o Brasil de uma maneira que não é uma simplificação, essa maneira de ver. É idiotia mesmo. Mesmo. Ele não está entendendo nada. Agora, vocês me deram os dados sobre como é que foi a entrada em cena do nosso militar. Aí, claro, ele aprendeu política com a Dilma e com o Lula. Só podia dar nessa cabeça. Aí, é uma mistura de duas cabeças maldias. Aí, deu isso aí. Eu tenho uma frase só para lembrar. O chefe dele, pelo menos ideologicamente, estou entendendo. Ele foi, inclusive, piloto do avião presidencial. O Lula disse, pela primeira vez, colocamos o ministro comunista no Supremo Tribunal Federal em referência ao Dino. O Binha, temos esse vídeo aí, o Binha, talvez seja bom lembrar. Bem lembrado. Ele está desmentindo o presidente. Ele está desmentindo o presidente. Eu fico imaginando. O presidente é o comandante em chefe das Forças Armadas. É o seu chefe, é tenente brigadeiro eleição. O senhor deveria repensar a sua frase, porque o seu chefe disse outra coisa. Então, existe o comunismo no Brasil. Sim, está aqui, inclusive, segundo o presidente, um ministro comunista no Supremo Tribunal Federal. O que também, em tese, é uma afronta. Juízes julgam o que está nos autos. Mas, enfim, acho que esse presidente do Supremo Tribunal Militar fez uma série... Ele fez essa declaração no cargo de juiz. Vamos convidar também para ser entrevistado aqui. Não poderia falar e o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, poderia agir de alguma forma. Aquela questão é mais um que fala fora dos autos. Convida para ser entrevistado aqui, porque o nosso entrevistador... Eu vou te contar. A nossa lista não acaba hoje. Não acaba, meu Deus do céu. A pergunta vem assim, pulando na boca do gol. É só você empurrar. Não perguntam. Não perguntam. Silvio, quero te ouvir também. E me lembrou uma fala do ministro Alexandre de Moraes, no ano passado, num evento aí, no Tribunal de Contas do Estado, quando ele disse também que não tinha comunismo no Brasil. Não sei se vocês se recordam, se nós temos essa fala do ministro Alexandre de Moraes. Eu vou trazer aqui. Se a gente achar, a gente exibe. A gente disse o seguinte. Aspas aqui para o ministro Alexandre de Moraes. Essa fala ocorreu em 6 de outubro de 2023. É impressionante como o comunismo da Ibope, né? Já que 99% das pessoas que falam nem sabem o que é comunismo. Aqueles que sabem, sabem que não existe mais comunismo. A China é comunista, né? É mais capitalista que nós. Aí segue ele. Escrevi sobre isso. É. Viagem pela cabeça de um ministro. Não dá para entender nada, né? Pois é. Eu segui lendo aqui, mas estava um pouco difícil de compreender. Nesse mesmo artigo, ele disse o seguinte. Se você parar com o uso do celular, o Brasil entra para o Clube das Nações superdesenvolvidas, porque o celular toma tempo demais de todo mundo. Aqui ninguém trabalha, não é isso? É. Eu vou encontrar esse artigo para a gente exibir aqui na tela, enquanto o Silvio comenta aqui. Tem que dar 48 horas para o Lula para ele falar quem é comunista aqui no Brasil. Está todo mundo desmentindo. Porque depois ele disse que esperava que o Dino fosse um comunista do bem. Supondo, então, que exista o do mal também. Pode ser do bem e do mal. Tem vários, então. Não é só um. Perdão, Silvio. Acabamos. Desculpa, Silvio. Silvio, a palavra é sua. Não, vou complementar, porque eu assino embaixo tudo o que vocês acabaram de dizer. Essa entrevista, está tudo errado nessa entrevista. Tudo. As falas, as perguntas que não foram feitas, o contexto histórico atual e do passado. Por exemplo, para um militar, no caso do papel de juiz, mas ele é um militar. Um militar dizendo que não houve comunismo no Brasil, que não há comunismo no Brasil, que é coisa do passado. O repórter deveria imediatamente perguntar para ele duas coisas muito simples. Primeiro, o que é que ele pensa da Comissão da Verdade, que é um tema recorrente nos governos do PT, nos governos de esquerda. O que é que ele pensa da Comissão da Verdade? A forma como a esquerda entende o papel dos militares na história, do regime militar, mas o papel do exército, o papel das forças armadas na história brasileira. Essa é uma primeira pergunta. A segunda pergunta é, ele foi piloto de avião nos governos do PT. Enquanto ele estava nos ares, a esquerda estava assaltando os cofres brasileiros, os pagadores de impostos. Enquanto ele estava voando em deslocamento, o PT promovia o petrolão e pagava o mensalão. O que é que ele pensa sobre determinadas figuras que sequestraram pessoas no passado, que utilizavam bombas? O que é que ele pensa sobre a guerrilha do Araguaia? O que é que ele pensa sobre o Partido Comunista do Brasil? Esse é o nome do PCdoB. Partido Comunista do Brasil. O que é que ele pensa sobre a fala do presidente da república, citada por vocês, de que até que enfim temos um comunista na Suprema Corte? Ou será que é lá que ele quer chegar também, um dia, se tiver uma vaga? Então está tudo errado nessa entrevista. Mas ela é autoexplicativa do momento que o Brasil está vivendo. Deu para entender, né? Acho que todo mundo que está assistindo sabe o que está acontecendo no Brasil. Pronto, a gente achou o vídeo do Lula que a gente vai exibir. Vocês não sabem como eu estou feliz hoje, pela primeira vez, na história deste país. Nós conseguimos colocar na Suprema Corte deste país um ministro comunista, um companheiro da qualidade do Fábio Dino. Não, só para lembrar que além de um comunista na Suprema Corte, temos também sete comunistas do Partido Comunista do Brasil como deputados federais. Temos 18 deputados estaduais do Partido Comunista do Brasil. Temos 46 prefeitos do Partido Comunista do Brasil e 694 vereadores do Partido Comunista do Brasil, além de 393.476 filiados ao Partido Comunista do Brasil. É mais gente do que Exército, Marinha e Aeronáutica juntas. Só para a gente ter uma ideia de que existe ou não o comunismo no Brasil. Entre as perguntas que não foram feitas, aí mais uma. Ele diz ser de esquerda é querer um Brasil melhor. Quem quer o Brasil pior? Tem algum? É a direita? E Augusto, como lembrou o Silvio há pouco, o partido que estava no poder no Mensalão era o Partido dos Trabalhadores, não é mais Trabalhador, é o PT, de Lula, o chefe dele. Enquanto ele estava nos ales, adorei essa expressão, literalmente, neste caso, mas também, digamos, no sentido figurado. Depois veio o Petrolão. Quem era presidente? Também do Partido de Esquerda. Também uma presidente de esquerda. Aliás, com todo o histórico que teve Dilma Rousseff, aí ele diz o seguinte, abre aspas, ser de esquerda é querer um país melhor, fecha aspas. Genial. Não sei. Agora ele está nos ares, mas não necessariamente como piloto de um avião. A gente vai exibir agora o Alexandre de Moraes aqui, que nós mencionamos também o que ele disse no evento no ano passado. Que é impressionante como o comunismo da Ibope, né? 99% das pessoas que falam nem sabem o que é comunismo. 1% que sabe, sabe que não existe mais comunismo. A China é comunista, né? É mais capitalista que nós. O Putin é o rei do comunismo. Mas você fala em comunismo, principalmente pessoas mais velhas, você fala em comunismo, é um negócio, por que que você é contra não sei o quê? Porque vão instalar o comunismo no Brasil. Tá aí, Augusto. Você é bem lembrado. O Ibope é que não existe mais. Eu até vou pedir para a gente exibir aqui o artigo que esse vídeo, aliás, te inspirou a escrever a Tremenda Viagem. Tá aí o artigo que nós publicamos na revista Oeste, edição 189, Augusto. A última etapa do voo pela cabeça de Moraes inclui um looping em zona de turbulência e um rasante na guerra de secessão. Tá impedido. Na guerra de secessão. Tava inspirado, Augusto, nesse artigo. Ele tava inspirado ali. Eu nunca vi o negócio de... Devia estar. Ele tá num voo aí e o piloto é o juiz ali que... É o brigadeiro. É o brigadeiro que preside o tribunal. Eu quero aproveitar, gente, agora, 19 horas e 21 minutinhos. Você que tá acompanhando o Oeste sem fim. Bom, pessoal, se o cara era piloto do cara que tava voando pra lá e pra cá, pegando 300 milhões dali, 300 milhões daqui, como disse... Não sou eu que tô dizendo. Os caras que deram os 300 milhões pro Barbudinho que falaram, olha, ele tem muita grana, porque a gente deu 300 milhões pra ele aqui, 300 ali, 300 de lá. Aí veio o outro ministro dele e falou que... E que agora é ministro dele, né? Entregou, falou que ele tinha dinheiro pra ganhar nas maquininhas até 2030 e pouco. É porque o negócio foi muito corruptível, né? Aí vem esse cara aí e fala que ele não via nada. Gente, isso aí é uma narrativa comprada, ó. Você vai lá, a gente ajeitou uma entrevista pra você. Isso aí, com certeza, já faz parte daqueles 200 milhões que vai ser injetado. Isso é apenas a boca do funil. Quem entende de funil aí, quem faz vendas, né? É empresário. Entender a boca do funil pra colocar ali pessoas dentro disso daí. Pras pessoas realmente, né? É o comunismo narrativa. Narrativa. Esse cara foi colocado ali pra falar isso. Ele foi colocado, foi escolhido a dedo pra dar essa entrevista. Deve ter rolado algum papel aí por trás de tudo isso. Isso não foi por acaso, gente. Ex-piloto, ele viu. Ele viu muita coisa, né? Com toda certeza, esse cara deve ter visto muita coisa. Só que aí vem o Barbudinho e fala que colocou o ministro comunista, graças a Deus. Aí o outro ministro é ministro comunista. Não precisa nem ficar falando no nome de Deus com essas coisas aí, né? E aí vem ele falar que não existe no Brasil narrativinha pronta, né? Foi mandado, né? Foi mandado com toda certeza, né, gente? Tem que ter dúvida que isso aí foi mandado com toda certeza, né? Ninguém tem essa dúvida, né? Eu não tenho dúvida, tá, pessoal? Eu não tenho dúvida de que isso aí foi arranjado pra que ele falasse isso. E vai continuar tendo, né, esses arranjes. Porque ele é um cara de autoridade que agora ninguém quer mais ver esses caras aí. Infelizmente, eles entregaram essas pessoas que estão presas e perderam o valor. Os caras perderam o valor que eles tinham no Brasil, perderam o prestígio, né? Tanto é que esses desfiles, enquanto for ter, acredito que quem tem um pouquinho de noção não vai em nenhum desses desfiles mais. Essa é a realidade. E não existe mais o comunismo. É uma ideia furada. Tem preso político. Perseguição à ex-presidente. Ex-presidente não pode mais ser elegível. Jornalista fugindo. Youtuber que teve que fugir. Porque estão prendendo eles por opiniões. O que tem no Brasil, então? Eu queria perguntar pra esse senhor aí. Que já deve estar com algum problema. Não sei. Deve estar com algum problema de memória. A idade deve ter batido. Porque não tem outra explicação, não é? Tipo, sendo aqui, sei lá, desrespeitoso. Não é possível. Não tem nenhuma outra explicação, não. Ou a idade bateu e ele esqueceu das coisas. Eu, né? Esqueço de muita coisa já. Trinta e pouco e já esqueço de muita coisa. Imagina pra ele. É complicado. E aí E aí E aí